É assim, eu ando sempre assim, eu compro sempre iguais, acabo umas compro outras, mas já, nada bate numa branquinha nova, porra! E eu que escolhi gravar a vlogão, mas como vocês estão a ver, olha que giro, que lindo! Já dá tipo zero, já são tipo 6 e meia. Levo aqui o maquinamento todo, costas, mochila, sapatilhazinha nova, coisa boa. Aqui perdi, já nem sei onde é que deixei o carro, já não sei nada. Mas já, uma tarzinha bem produtiva, já se fez muito. Opa, aqui eu vou ao vlog, o que aconteceu? Tive que vir a 200, que atrazei-me para Caraças. Opa, ai ai, agora também vou ao supermercado e coisa e que, e os caras já falam um bocadinho mais com vocês. Pai no grifo, aqui. Pai no grifo, sapatilha nova, é isto. Pô, esqueçam. Não é assim que uma figueira, diz sempre isto. Sunset é aqui, porra! Isto, assim também dá muito, mas já sei o que vou fazer agora, tenho que ir ao Jumbo, fazer a solução desta menina à minha mãe. E depois, se calhar, compro mais aquela coisinha, mas se calhar até compro logo ali, não sei, logo se vê, mas já. Pá, pronto. Estou passando um bom vlog, até, foi interessante. Nem vos mostrei, não é? Lá está, mostrei-vos agora, mas tipo, queria antes de ir de casa mostrar-vos o grifo e tal, a proteção, porque agora estou com um problema. A nível de sapatilhas, que é tipo, só tenho uns sapatos, e outras sapatilhas, que era tipo, uma meditação de sapato. Estou muito bem de sujo, já não estou a usar, então estou a precisar de comprar alguma coisa para os pés, que... Não sei o que ele represente, não é? Pá, era para ser um bom vlog, mas como não é uma coisa que caiu, acho que pode deixar-se para outro dia e depois junto. Estou aonde nessa. E se eu vos disser que mesmo agora... Ah, passaram a mim também. Estava ali num cruzamento, tipo, a virar, né? E passaram dois à minha frente, e eu ia atrás, né, o terceiro, e tipo, ó, ainda tenho tempo. E cruzei, porque tipo, eu sou esse gajo, tipo, ó pá, tenho tempo, tenho, não vou estar aqui, tipo, à espera e o caralho. A vinha que era o carro que vinha de frente, o tal, a polícia, oi, foi-me locionar a luz, oi, oi, passei, os gajos não me pararam, não me recuaram, tipo, oi, caga, vamos embora, arranca. O problema é que o meu carro é bem característico, né? Não há assim tantos iguais, tipo, erram uma, duas, três vezes, há a terceira e encontram-me. Mas ia, como é do caralho. Era para fazer mais qualquer coisa, mas agora já não sei o que é que era. Era para vos dizer, já tenho a minha menina, não é verdade? Já estamos de volta, já estamos de volta. O carrinho, outra vez, nas minhas mãos, pá, já tinha só dados, pá, parece leve até. Caraças! Como é que estamos, família? Bem, isto está uma sala ganhada do caraças, não é? Eu não sei se este vídeo vai ser o início de um vídeo ou se vai estar junto a outro, porque eu sei que tenho uma parte gravada, mas que não foi a lado nenhum, então não sei o que é que... Mas pronto. Vamos prosumir que isto vai ficar colado, não é? Mas se não ficar, ó, estamos aí. Deixem-me o like no vídeo, subscrevam o canal, pá, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, o que é que eu vos vou mostrar hoje, pá? Hoje é mais um de unboxing, pá. Não, não estou rico, infelizmente, mas mandei vir uma cena que é tipo um novo projeto, que já é pensado... Quer dizer, pensado, pensado... Não, pensado, já é pensado há muitos meses, não vou dizer anos, mas é uma ideia que já tenho de há anos atrás, mas nunca pensei muito nela, porque as coisas foram andando, foi coisa e tal, pá, e nunca surgiu o momento. E agora, começou a surgir o momento, 2023, 2024, e é um projeto que eu quero andar para a frente e vai andar para a frente, portanto este ano esse projeto vai sair, que é ter um podcast, fazer podcast. Pá, há algumas dificuldades sobre aquilo que eu quero e aquilo que eu consigo, portanto, vamos fazer com o que dá, não é? E eu não vou deixar de ter a ideia daquilo que eu quero, porém há aqui uma coisa, que é, quem quer faz, quem não quer, não faz. Isto é certinho. É certinho. Quem quer faz, quem não quer, não faz. Ou seja, o que aconteceu? Eu já queria fazer esse podcast há mais tempo, já queria iniciar o podcast há mais tempo, só o que acontece? Desculpas, não é? Por quem quer faz e eu não fazia porque não tinha isto, não tinha aquilo, não tinha o outro, não tinha o que, eu não tenho dinheiro para investir, ou não tenho sei o quê, precisamos de uma sala, precisamos de um sítio, precisamos de sei o quê. Meu, óbvio, para aquilo que eu quero, eu preciso de muitas coisas e preciso de muito dinheiro. Querendo assim, teria que mudar um bocado a minha vida em alguns aspectos, porque aquilo que eu quero, até a nível de geografia, de localização, teria que mudar. É uma coisa que é muito falada e é verdade, tipo, a internet hoje veio ajudar, para que caraças, mas ainda há coisas, principalmente na internet, que vocês precisam ter, que é uma localização forte, por exemplo, para a nível de Portugal, as localizações que dão é sempre Lisboa-Porto, Lisboa-Porto e vocês se repararem, pessoas bem-sucedidas a nível da internet em várias coisas, porque normalmente elas estão sediadas em um desses seus sítios, pronto, e é a situação de quem quer faz, esteja onde estiver, e eu sempre estive aqui no meu sítio, bastante isolado e sempre fiz as coisas, sempre fiz acontecer. Comecei nas lives, comecei nas lives, graças a Deus tive algum sucesso no nível de TikTok, enquanto as fiz, depois fui abrandando, eu próprio fui abrandando e fui desistindo, porque outras coisas aconteceram pelo meio do caminho, e eu sou assim, e se me arrependo, se calhar arrependo, mas pronto, é o que é, já fui, já estou a estar, e uma das coisas que eu faço muito, ou seja, as lives dão mal o dinheiro, e eu devia ter aproveitado mais isso, mas eu sou muito naquele de se eu estou feliz a fazer, eu faço ou não estou feliz a fazer, eu não faço. A partir do momento de começar a tirar a minha página, de ficar uma cena que já não é boa, que o meu cérebro já não está bem, eu prefiro, tipo, abandonar e seguir a minha cena, fazer outras coisas para procurar algo do género, nem vai bem, e a gente arranja sempre formas de fazer, se não for aqui vai ser em outro sítio, a gente arranja sempre uma forma, o que importa é a gente estar, tipo, bem e feliz com isso. Pronto, e então, como eu estava a dizer, quem quer faz, então eu acabei por fazer aqui um investimento e estou decidido em fazer as coisas, não vai ser do jeito que eu quero, mas vai ser do jeito que eu posso fazer, porque eu preciso é de fazer. Então é isso, vamos aqui abrir algumas coisas, porquê? Porque eu quero fazer o podcast, mas, o que é que eu gostei do podcast? Bola! Quer dizer, podcast, ou seja, fazer um podcast. Eu nunca vi um microfone, microfone tipo, aliás, um microfone que eu tinha para as lives, na Twitch, assim, é um microfone USB, que foi um microfone que eu paguei para 20 euros, não é? Não tem qualidade nenhuma, vocês viram, e no podcast eu preciso ter essa qualidade, então foi aquilo que eu procurei logo. A câmera eu já tenho, mas nem sei se esta câmera dá, então eu tive que pesquisar, tive que procurar como é que eu faço para esta câmera dar para streaming, porque eu sei que há câmeras específicas para streaming. Então foi do jeito que eu fui procurar isso, eu fui procurar microfones, puxei por cima com o microfone. Os microfones, e os microfones bons para o podcast, não funcionam de um ligado ao PC, precisam ter um... Eu chamo de interface de áudio, tipo, tem que ter algo que conecta o microfone nisso e disso passa para o computador. Uma data de tretas, uma data de despesas, que eu já percebi que é super cara, então eu estou a tentar, ao máximo, ter tudo o que eu posso ter para iniciar. Só para iniciar, não para ter aquela qualidade, não para... Percebem? Mas só para fazer as coisas, vamos fazer acontecer, ok? Quando é o mínimo que eu preciso para fazer acontecer? É isto, então? É isto. Então é isso que eu estou a fazer. Pronto, é este o grande projeto, é uma das mudanças. Nesta vida, felizmente ou infelizmente, nós temos ciclos, né? E nós iniciamos ciclos e fechamos outros. Querendo ou não, a gente não quer fechar estes ciclos, mas somos obrigados a fechar estes ciclos, porque não temos outra... Outra... Não temos outra possibilidade, pronto. Ou a gente encerra ou a gente encerra. E quanto mais tempo a gente demorar a perceber que vamos ter que encerrar, o pior é para nós. Portanto, simplesmente o que eu fiz, né? É ter que encerrar alguns ciclos e iniciar outros. E esperamos sempre que os novos ciclos sejam bons, sejam melhores. E um dos ciclos que eu sinto que vou iniciar vai ser justamente este, que é o podcast. Espero. E as formas como eu vou fazer? Vai ser como eu posso para iniciar, ou seja, não vai ser uma coisa que seja diária, não vai ser... Vai ser uma coisa que talvez eu consiga fazer inicialmente, se calhar, uma vez por semana, eu espero. Depois que vai ir aumentando a intensidade. Como expliquei a questão da localização, o que é que vai acontecer? Não vou conseguir ter convidados, né? Vai ser difícil trazer pessoas para aqui. Sejam qualquer tipo de pessoas, já nem estou a impor, tipo, pessoas famosas. Estou mesmo a falar em qualquer tipo de pessoa. Portanto, o que acontece é que vou fazer muito, vou iniciar o podcast sozinho. Que esse também é outro problema. Porquê? Porque obviamente que eu curti de iniciar o meu podcast com alguém. E a ideia era iniciar com mim, mas é foda, né? Nem todos temos o mesmo tempo, nem todos temos a mesma vontade, nem todos temos o mesmo projeto. E sabe a coisa que eu aprendi em 2023? Houve coisa que eu aprendi... que 2023 me ensinou. Se houve lição que eu retirei, sem qualquer dúvida, foi que... foi primeiro quem quer faz, sem qualquer dúvida. Portanto, se tu se queres fazer, tu vais fazer. Não precisas estar à espera do material que se PTO, vai estar. Tu fazes. E mais tarde a qualidade vem. E outra coisa que eu aprendi, que ainda é mais valioso que isto, e esta para mim já é muito valiosa, é uma regra muito valiosa, mas mais valiosa ainda que esta, é de que se tu esperas, tu vais estar à espera de alguém para fazeres aquilo que tu queres, tu não vais fazer. Ponto. As pessoas não estão para te agradar, não estão a fazer as tuas coisas, e é aquela célebre frase que o teu círculo de amizade tem que ser um círculo de amizade de pessoas que vos esperem, que sejam pessoas positivas, que sejam pessoas que queriam, sejam pessoas boas. Caso contrário, tu acabas por ser engolido pelas pessoas que estão à tua volta. E essa foi uma das cenas que eu me apercebi que é preferível me isolar, e eu sempre me isolei muitas coisas, e não teres amigos, do que teres amigos que não nos vão levar para lá nenhum. E então eu não vou estar à espera de alguém para conseguir fazer aquilo, porque senão não vou conseguir fazer. Portanto, eu simplesmente só vou. Só vou e vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, e se tiver que fazer sozinho, faço sozinho, e quem sabe, se o universo não quer mesmo isso, e quem sabe se realmente tu não vais ser muito melhor sozinho, e se não vais conseguir chegar muito mais longe. Então cá estou eu, não é? Já fiz investimento, estou a entrar com o dinheiro que tenho, com o dinheiro que eu consigo ganhar, eu não sou uma pessoa assim muito apagada ao dinheiro, então o tipo de dinheiro que eu ganho, eu gasto naquilo que eu sei que me vai fazer feliz, e em projetos que eu sei que quero fazer, e que eu sei que podem até não ser duradouros, às vezes acontece, mas pelo menos o tempo que eu lá tiver, eu sei que vou estar bem, vou estar contente. Vou estar em altas, é isso que é preciso. Portanto, esta caixa tem os básicos, que é o quê? Do que eu pesquisei, depois vou vos dando também um toque, e se eu for montando as coisas talvez faça um vídeo, até que pode haver mais gente a querer. Então, o que é que eu investi mais? Onde é que foi a cena que eu investi mais? É no microfone, como eu vos disse, porque o podcast passa muito pela qualidade do áudio, então mandem vir este Rode, que é das mais marcas que vocês têm, então mandem vir aqui o PodMic, que é o microfone que eles fizeram para podcast, top, que é da Rode, é tipo, é mesmo o que eles fizeram para podcast, ou seja, não é o mais caro, é um bacana, tem um preço fixe, eu ainda apanhei ali um descontozinho, e por isso é que mandem vir agora, portanto, está aí, pá, é bonito esteticamente, eu gosto, já vim em outros podcasts, portanto, presumo que seja bom, ele é mesmo feito para isso, diz aqui mesmo, broadcast quality, internal pop filter, e ah, dizem, grande curiosidade nisto. Como vocês, não sei se vocês já repararam, tipo, nos outros podcasts têm sempre aquela cena de... aquela esponjazinha, que é tipo, supostamente, para ventos e coisas do género não passar. Este não tem, como vocês vêem, este não tem, é metálico. Então, eu vi essa preocupação, então eu descobri, nessa curiosidade, em que eles dizem que têm esse pop filter do lado de dentro. Imagina, se vocês o desmontassem, se o desmontassem ele tem esse lado de dentro, isto é só uma capa metálica que ele tem à volta. Pá, achei interessante isso. Sim, porque eu comecei a pesquisar e via sempre, nos podcasts que eu via, uns da Shure, e aí eu fui ver, e descobri, são tipo, 400 paus, um microfone, um microfone. Cara, então tipo, esquece, muita cara, não dá. A Ugreen, não sei se vocês estão a par da Ugreen, mas se dizem que estão, né? Já os mostrei. O adaptador de cartões que eu comprei para o meu computador fixo, que é top, eu adoro esta marca, então mandei a vir deles o cabo. Isto é o cabo que faz o quê? Faz a ligação do microfone para isto, que é o tal interface de áudio. É aqui que vocês ligam todos os microfones. Então o que acontece? Este microfone, vocês pagam o valor do que pagam por ele e ele não traz cabo. Então pronto, mandei a vir um da Ugreen, baratinho. O interface, aqui está ele, o interface. O interface foi se calhar o mais caro que eu gastei. Eu estive a ver marcas que não postavam, marcas mais ou menos. Só que eu não conheço. E a malta que faz os reviews e não sei o quê, os unboxings e que explica isto, faz sempre marcas boas. Como eu ouvi, faz de microfones da Shure. Quando eu não sei lá que a 400 fazia de 300 ou 270 paus para aí, que são os modelos mais abaixo. Só que isto para mim era muito grande, então tive que optar por este. E muitas das pessoas mostravam também este da Rode. Mais ou menos são estas as marcas boas. Por exemplo, a Rode é muito boa também. Ou se calhar a melhor de usar, eles quase usam os braços. Aqueles braços que é aquelas cenas que prendem o microfone, quando se prendem na mesa e o microfone fica aqui parado. É sempre da Rode, por exemplo. Então eu comecei a ver marcas e o interface. Eu tinha medo porque muita gente falava que isto também é muito importante para a qualidade das cenas, pela facilidade de gerir. E o que acontece? Eu tinha a ideia de fazer, e quando comprei tinha ainda essa ideia, fazer com outra pessoa, ter sempre uma pessoa comigo, para estar comigo no podcast, e depois quando tivermos convidados ser sempre duas pessoas e mais um convidado, ou mais dois convidados no máximo. Então eu gosto de fazer um investimento, pagar mais, mas ter um investimento para longo prazo. Não gosto, ah, a gente começa com isto e depois trocamos, do género. Vou gastar agora 90€ e daqui a um ano ou seis meses vou gastar mais 100 e tal. E de repente, tipo, o pedido é gasto 200 de uma vez e neste momento já gastei 300. Tipo, não curti-se. Prefiro, tipo, poupar um bocado mais e investir logo, fazer um investimento de uma só vez, do que estar a gastar 2 vezes. Porque acho que é um erro, que é um por gastar sempre o dinheiro. Claro que depois já sempre a vendendo, sei o quê, mas às vezes não é fácil, pois o dinheiro já foi aquele valor, pois vai ser menos. Às vezes acho que não compensa. Então, mande-a vir isto, que eu ouvi falar muito bem disto. Dizem que é uma boa marca. É Zoom. Isto é super pequeno, como vocês veem cá dentro desta caixa, às vezes por norma são bem grandes. Ou seja, está para esconder em qualquer lado, debaixo da mesa, qualquer lado, é pequenino. Isto dá para 4 microfones. Ou seja, está top, porque dá para falar eu e mais 3 pessoas. Portanto, é um cabo, claro, pois tenho que comprar os cabos e os microfones. Ou seja, já desfez a começar a ficar grande. Eu neste momento vou começar a fazer, mas o microfone chega, mas se eu depois quiser ter um convidado que vou querer ter, vou precisar de outro microfone. Portanto, é mais um dinheiro que eu tenho que pôr de parte. Portanto, comprei isto. Comprei aqui outro cabo. Este cabo é para quê? É para ligar a câmara ao computador. Para fazer o streaming. Porque o que acontece? Como só estou eu sozinho, vou começar eu sozinho. E só tenho uma câmara. Para não começar sozinho, só tenho uma câmara. Nós vamos fazer só uma câmara. Não vai haver várias câmaras, sei o quê. Porque não há dinheiro para isso. E por fim... Ah, e por fim é o braço do micro. O braço do micro. Também mandei a vir de uma marca que eu acho que já é aceitável do que eu vi. Paguei um valor assim já um bocado acima do que eu estava para pagar. Porque eu ia pagar bem pouco. Estava a ver sem pagar bem pouco. Pá, não é dos melhores, não é? Não é road, não é nada assim. Mas o que eles me disseram é que isto é bom. Tipo, já é uma marca boa, já uma cena bacana. Pá, é normal. Eu não vos queria estar a abrir. Vou fazer outro vídeo a abrir e a montar as cenas. Acho que é melhor. Mas é dos normais. Pronto, nada de mais. Se dá para ver. Eu depois vou abrir isto e vou montar. E aí nesse vídeo vamos ver tudo. Aqui era mais só para vos mostrar. E para vos falar disto, deste projeto. Não é segredo propriamente. Já tinha dito no Instagram que já estava à procura disso. E porquê que eu estava à procura disto? Quando é que me deu também o clique? Foi naquele vídeo que está aí no canal a falar sobre a Inglaterra em que eu próprio escrevi podcast. E a malta depois começou a dizer tipo Oh, bacana e o caralho sei o que. Só te falta um micro. Tipo, a dizer que até curtiram a náutica do podcast. Curtiram da cena. Só me faltava um micro para ter essa qualidade. E meio que eu fiquei naquela do Olha aqui. Tipo, se calhar. Se calhar, já. Se calhar. Podcast. Por que não? Tipo, ao tempo que eu ando a falar nisso. Um vídeo até me escreveu isso. Tipo, ao tempo que andas a falar nisso. E... Por que não fazer? E então foi assim que eu pensei. Tipo, já. Se calhar vamos fazer um podcast. É isso. Fica sozinho. Eu acho que pode ser muito por aí. Por exemplo, eu tenho um vídeo para fazer semelhante a esse da Inglaterra. De perspectiva. A minha perspectiva sobre. Que é o que eu faço já há boas. Já faço com dia de viagem para a Espanha. Sempre faço viagens. Eu faço esse vídeo. Tenho a segunda viagem para a Inglaterra que eu ainda não falei. Não sei se quer fazer já. Estou naquela, na dúvida. Até posso fazer para testar o micro. Em termos de vídeo. Não um podcast, provavelmente. Porque não era bem esse podcast assim, cortado. Em não sei o que que eu queria fazer. Mas, calhar, inicialmente, até posso fazer. Uma vez que eu tenho que fazer o segundo vídeo sobre a segunda viagem que eu fiz na Inglaterra. Tenho outra perspectiva muito maior. Tive muito mais tempo. Também já era a segunda visão. Ou seja, já estava adendo para outras coisas. Tenho muito para falar sobre isso. E eu acho que isso era top de eu fazer um podcast sozinho. Tipo, viagens. Tipo, eu adorava. Se eu pudesse, na vida, era fazer isso. Era viajar e depois vir. E agora fazer um podcast e vamos falar sobre. E, então, acho que vou fazer isso. Vou fazer, tipo, se calhar o segundo episódio. Ou seja, vou fazer, tipo, podcast disso. A falar disso. E de Angola também. Porque Angola acho que é uma experiência do caraças. Mas o que acontece? Também curti a ter... Lá está. Por isso é que eu curti a ter outra pessoa para debater ideias. Porque outras pessoas têm sempre perguntas a fazer. E eu meio que eu vou vos tentar explicar. Mas outra pessoa a fazer perguntas vai sempre buscar pontos. Que eu, se calhar, não vos ia explicar assim tão fácil. Ou, se calhar, explico. Mas, lá está. Vocês têm perguntas. E outra pessoa iria ter essas perguntas. Iria fazê-las. E vocês iam ficar mais conhecidos. Mas, pronto. De igual forma podemos fazer. Imaginem. A minha ideia vai ser. Eu vou fazer isso normal. Sozinho. E... Depois vocês simplesmente colocam as perguntas. E verem a perguntar, por exemplo, nos comentários. E eu depois até posso, no outro podcast, agarrar nas perguntas. E responder. Então, pronto. Acho que vai ser um bocado isso. Vou fazer depois um programa piloto. Para ver como é que isto resulta sozinho. E... Pá. E vamos andar com isso para a frente. No entanto. Como eu tinha vos dito na minha vida. Eu dei ciclos que foram fechados. À força. E, então... Pá. Se calhar queria falar também. Queria usar o podcast um bocado para falar disso. Para eu para os abafar. Uma vez que vou estar sozinho é para eu os abafar. Para eu conversar. Ou seja. Fazer um bocado uma terapia. Ou seja. Liga a câmara e o podcast faça uma terapia. E quero que vocês venham comigo nessa. Porque toda a gente precisa de um bocado de terapia. Toda a gente deveria ter terapia. Mas os terapeutas são caros. Os psicólogos também. E, então... Isto seria o nosso espaço seguro. De... Vamos abrir a câmara. Fazer podcast. Vamos falar o que estivermos a falar. Isso vai me ajudar a mim também. Passar pela minha fase. Vou-vos... Pá. Vou-vos dar na minha jornada. E vai que vocês também vão passar por uma cena semelhante ou não. E também se vão espelhar nisso e... E, de repente, todos nos dois vamos aos outros. É um bocado isso. E perceber que... Realmente temos que falar das coisas. E que estamos aqui uns para os outros. E que... Meu. Lá está. Se eu puder ajudar como estava a ser ajudado, para mim já está valendo. Se eu puder ajudar uma pessoa, duas, três... Para mim já vai ser top. E é isso, pronto. Não vou alongar muito mais. Porque... Vamos ter tempo para isso. Vamos ter tempo para isso no podcast. Eu quero fazer depois diretos. Mas, inicialmente, queríamos fazer gravados. Por causa da questão da câmara. E de outras questões que eu ainda vou vendo, aí vou fazendo. Mas, depois, logo que dê para fazer diretos. Porque, depois, o problema é... Lá está. Eu estou em casa, né? Então, eu tenho que ter um espaço. Porque é podcast. E direto. Eu queria ter um espaço em que eu pudesse estar mesmo à vontade. Porque quem me segue, por exemplo, na Twitch e vê os diretos. Eu nunca estou completamente à vontade. E o tipo de assuntos e podcasts e a conversa é diferente. Então... E assuntos que eu quero dizer, se calhar, inicialmente, talvez, possam ser assim mais profundos. E eu quero estar mesmo socegado no meu canto e... Tenho à vontade para falar e não estar-me a prender com. Portanto, é isso. Vamos vendo. E vamos fazendo. Espero que me acompanhem nessa caminhada. E que deem força, principalmente neste vídeo e no canal. Deixem-me um like. Subscrevam o canal. Que façam o que gostariam que fizessem por vocês. Sobretudo. Se vocês tivessem no canal. E família? O que é que tenho mais a dizer? Certamente estou-me a esquecer de alguma coisa. Mas depois lembro-no depois. Quando estiver a fazer a edição ou quando terminar o vídeo. Mas pronto. Era mais isso que eu vos queria mostrar. Depois vou fazer outro vídeo. Já a montar as coisas. E a fazer alguns testes. E é isso. Este vídeo fica por aqui. Deixem-me um like. Que isso ajuda. Sigam esta jornada. Sigam nas redes sociais. Sigam-me no Instagram. Sobretudo. Que eu vou tentando depois lá pôr as coisas todas. E colocando mais coisinhas. E fazendo pequenos vídeos. Depois de calhar das nossas conversas no podcast. Não sei. Depois vou tentar fazer com que o conteúdo saia de um sítio para o outro. Para que vocês interajam. Tipo de calhar no início. E eu consiga pegar em assuntos. Conversas. Assuntos específicos. Alguma coisa. Eu consiga pegar daí. Trazer para o podcast. E possivelmente também no TikTok. Vou tentar. Ovar esses vídeos para lá. Mas com o tempo vamos vendo e vamos montando. Sem muita pressão também. As coisas vão fluindo. E é isso família. Bem. Estamos juntos. Vou aqui pôr a frase. Que eu acho que vou passar a frase para o podcast também. É tudo uma questão de perspectiva. Tudo acontece. Para uma razão. E a gente segue. E a gente tem que ter perspectiva e olhar. Sempre pelo lado positivo. Por muito difícil que seja. Para olhar pelo lado positivo. Um gajo tem que pensar em que um gajo. Nasceu para ser feliz. E um gajo vai ter que ser feliz. E um gajo tem que encontrar. E pesquisar. E ver. O que é que queremos fazer. Para atingir essa felicidade. Não é? Que a felicidade. A felicidade. E esta. Ou deixa de pujar com este. Vai ser mais ou menos isto. O podcast vai ter muito disto. Mas eu deixo já com esta. Que é. A felicidade não é o destino. É. A felicidade é o agora. É o caminho. Portanto. Deixo-vos aqui já com esta. E é isso amigo. Estamos juntos. Fui. Fui.